Olá pessoal, bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal. Eu vim mostrar para vocês esses sapatinhos, ó, essas foram aquelas que vêm do correio que a minha amiga Inácia me mandou lá em São Paulo. E eu vim mostrar para vocês o plantio dela, como que ficou. Ah, mas por que você não gravou o plantio? Tá, porque essas vão ser minhas primeiras sapatinhos e eu não sabia como eu deveria proceder no plantio, que substrato usar, etc e tal. Aí eu acompanhei vários vídeos, em especial um da Juliana Garcia lá do Orquideomania, onde que ela explana bem sobre os sapatinhos. E por lá eu vi como plantar certinho, qual substrato usar, tudo em ordem. E ficou assim, pessoal, todos plantadinhos. E lembrando, pessoal, que as sapatinhos, assim como as falenopes, não gostam de excesso de claridade, tá? Gente, elas gostam de luz, sim, elas não gostam de excesso de claridade, tá? Porque senão vai acontecer isso, ó. Isso aqui é pintas por excesso de claridade. Elas recebiam muita luz onde que estavam sendo cultivadas. Aí acontece isso. Olha a diferença dessa folha nova. Depois que tá aqui no meu cultivo. Viu, pessoal? Então, se pegar muita luz, vai acontecer isso. As sapatinhos também não gostam. A luminosidade ideal pra elas é de 60%. E também, assim como as falenopes, elas gostam de umidade ambiente bem alta, tá? Outra característica das sapatinhos com asfal é esse caulezinho aqui, ó. Vamos ver se vai focar. Ó. Tá vendo esse caule? Quando você vai fazer o plantio, ele tem que ficar totalmente exposto. Não pode enterrar. Porque se você enterra esse caule, a sua planta vai apodrecer. Tá? Assim como as fal. Ó. Esse caule dela aqui, ó, tem que ficar totalmente pra fora. Porque senão apodrece. Ó. Então, pessoal, vamos ter bastante atenção aí pra gente ter sucesso nos nossos cultivos, né? E ter belas plantas e belas floradas. Pessoal, é... É isso que eu queria mostrar pra vocês hoje, tá? Peço desculpas, porque muita gente pediu que eu replantasse os sapatinhos e gravasse. Mas, como eu não sabia nada sobre eles, eu preferi não ensinar uma coisa que eu não sabia, tá? E, pessoal, tudo que eu falo pra vocês é com experiência no meu cultivo. Viu? Então, assim, cada clima é um cultivo. Cada clima você vai ter um resultado. Substrato, umidade ambiente, luminosidade, tudo isso a gente tem que levar em conta. Tá bom? E depois, conforme eu for tendo resultado com os meus sapatinhos, que eu tô encantada com eles. Eles são meus primeiros. Tão lindos, né, pessoal? Conforme eu vou tendo resultado, eu vou mostrando pra vocês. Olha aqui. Pelo tanto de broto novo que ele tá, eu tô esperando floração dele pra logo. Porque ele tem vários brotos novos. Tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. A gente vai acompanhando o desenvolvimento. Tá certo? Não se esqueçam de se inscreverem no canal. Deixarem o like aí no vídeo. E compartilhem com seus amigos, tá? Pra ajudar no crescimento do canal. Ativem o sininho aí pra vocês estarem recebendo as notificações dos vídeos novos que forem colocados no canal. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até um próximo vídeo.